Nesta última ronda, temos, com o resultado de 4-4, um empate. Portanto, não há vencedor, ou melhor, podemos dizer que são os dois vencedores, Alexandre Santos e Tiago Paiva. Tu mereces mais do que isto, pai. Onde é que está a glória no empate? Para empate, já passam os empates do número. Estão? Estão, mano. Está tudo bem, não? Está tudo, mas isto não pode ficar assim, Alex. Pode ficar assim o quê? Ah, mano, este empate, meu, eu sinto que sou superior a ti, mano, sinto que tiveste sorte. E acho que é inglório, isto é inglório, meu. Não vamos estar aqui a fazer outros pentágrafos, não tem tempo para saber. Ou seja, nem tem a ver com o tempo, porque tu também não fizeste um caralho, o problema aqui é mesmo, é organizar e também realmente não há tempo para isso. Não é verdade? Ah pá, mas isto é inglório, pá, isto, um gajo com o pedigree não pode, não pode, Alex, não pode, pá, pode empatar. O que é que tens em mente, o que é que tens em mente? Pá, não tenho nada, o problema é mesmo esse, sabes? Mas, sei lá, se pensar agora um bocadito, tu não tiveste aí a tua lata nova agora? O que é que tu, o que é que tu dizes? O que é que tu queres ficar, não? Era? O que é que tu dizes? Uma cabalinha a comer-te? Por mim, sim, não é? É? Claro, já sabes. E tiramos a prova dos nove agora, caralho. Quem ganhar a corrida, ganha tudo. Está bem, Mar, se tu quiseres foder, é contigo, já sabes. Está bem, está combinado. Aeroporto da Águia. Aeródromo, ó, vó. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Onde tem que ir, Mar? É, amor, fica mais um bocadinho. Só para gastar 24 horas. Não, 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 senhora. Vem, deixa-me passar. Espera aí. Deixa-me passar. Deixa-me passar. Deixa-me passar. Deixa-me passar. Ai, desculpa. O Pau, o Tiago Paiva é um gajo que tem uma criatividade acima da média. O que há? Na terceira pessoa, o Tiago Paiva é um gajo que tem uma criatividade acima da média. Estou assim a ver. Mas que legal. Mas que legal. O que é que se passou nesta live? Passou-se que o grande Tiago Paiva, o Criativo, fez uma pãe. Calhar ele na cabeça dele acha que não está a ser. Ele acha que está a ser engraçado. Sim, é esta parte que ele lhe, porque ele acha que gosta de fazer as pessoas rir. A Carolina não se lembra de ter uma calada aí. O que é que quase fez uma pãe. O que é que vai naquê? Queria ter uma pãe. Praia naquê. Queria ter uma pãe. O que é que parece que queria ter fez uma pãe. O que é que parece que está na pãe. Tchau, tchau. 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 Tchau.